Todos nós já jogamos algum tipo de jogo de terror na vida, correto? E por isso que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo os 3 melhores jogos de terror aqui no Oblox. Comenta aqui embaixo algum jogo de terror que não estava nessa lista, que eu posso incluir na próxima, tranquilo? Eu aproveito e te convido a se inscrever aqui no canal e deixar o like nesse vídeo, se você ainda não fez isso. Temos vídeos todos os dias, meio-dia, e eu sempre estou lendo aqui os comentários. Então comenta algo bem legal pra você estar ganhando um coração, beleza? Se quiser entrar no meu grupo do Discord, pode entrar lá pra tentar falar comigo. Agora que você já fez tudo isso e vai assistir esse vídeo até o final, bora pro vídeo, vai! O primeiro da lista é o Demazer. Bom, o Demazer é um jogo de terror bastante clássico aqui no Oblox. Bastante pessoas conhecem o Demazer, mas tem muita pessoa ainda que não tem noção do que é o Demazer. Basicamente é um jogo de terror com um terror bem investigativo que você tem que descer numa caverna. E não é uma caverna qualquer, meu amigo. Cuidado com o que você vai encontrar nessa caverna, porque a caverna está repleta de mistérios que você vai ter que tentar descobrir conforme o tempo. Bom, basicamente você vai ter vários caminhos pra seguir dentro do jogo. E você também pode tentar descobrir o que está te perseguindo ou o que está te assombrando. Eu vou evitar de dar muitos spoilers aqui, porque senão não vai ter graça, né? Bom, mas basicamente é isso. É um jogo de terror que é bem conhecido aí na plataforma. Muitas, muitas pessoas jogam o Demazer. Muitas pessoas já terminaram de jogar e muitas pessoas classificam como um dos melhores jogos de terror da plataforma. É um dos melhores jogos de terror que tem. Eu acho que é indispensável não colocar o Demazer nesta lista. É por isso que ele vai estar nesta minha lista de top 3 nesse meu vídeo. The Rake é uma criatura humanoide que ganhou uma parte da sua comunidade, muitos fãs, e conseguiu surgir até jogos no Roblox com esse tema. Esse jogo aqui já é uma versão clássica que dá muito medo aqui no jogo. É uma das melhores versões de The Rake que tem. E é por isso que ele está nesta lista. Ele não pode faltar. Aproveita e comenta aqui embaixo se você já jogou esse tipo e esse jogo do The Rake. Eu também vou pedir para vocês lembrarem de se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo. Vocês não sabem como me ajudam e como vocês vão me deixar feliz fazendo isso. Aproveita e me ajuda a chegar a 30 mil inscritos e fazer parte dessa comunidade que está cada vez mais crescendo. Mas o The Rake é um dos melhores jogos de terror que tem. Para mim não pode faltar nesta lista e é um jogo que é muito conhecido na comunidade. É um jogo que tem várias coisas para você fazer. Você pode comprar itens na loja. Você pode fugir do The Rake e eu recomendo você tomar bastante cuidado porque o bichinho é perigoso e rápido. Basicamente esse jogo do The Rake, como eu falei anteriormente, se baseia em uma creepypasta que tem aí na comunidade da internet. O The Rake mais ou menos é uma criatura que tem uma forma humanoide que costuma atacar as pessoas. E basicamente é isso. Bom, recomendo você jogar que é um jogo de terror muito bom. Então, bora para o próximo da lista. Vai! Em último lugar dessa lista fica o Stop It Slender que se baseia em uma lenda da internet. Que é uma criatura fictícia aí que ganhou até filme esses dias. E bom, esse jogo do Roblox já é bem antigo. Se eu não me engano ele existe desde 2011, 2010, alguma coisa assim. E bom, basicamente seu objetivo é fazer igual na história do Slender. Que é você coletar as páginas e concluir o desafio. Basicamente é isso. E tudo isso você tem que fazer sem acabar se encontrando com o Slender. É basicamente isso. É basicamente isso. Então, bom, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por quem assistiu até o final. Valeu, até mais e tchau, falou, fui. Eru!